E aí pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 Estamos aqui pra mais um vídeo e estamos aqui pra mais um merchan Dessa vez aqui com o Grand A nova linha aqui de perfumes da RinoD Perfume masculino, cheiro amadeirado e com toque suave de chocolate E essa grandioso Uzi Grand da RinoD Link na descrição E aí pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 E estamos aqui pra mais um vídeo e o jogo está pedindo donate Mas não vou pagar nada pra ele, talvez um dia, não sei Talvez nunca Mas ok pessoal, estamos aqui pra um jogo novo aqui no Roblox Estamos aqui pra um jogo de terror Então, bom, estamos aqui no spawn Esse jogo aqui é muito legal Eu estou trapaceando aqui Bicadeira, eu não estou trapaceando não Só nesse joguinho aqui Que é tipo um split Meio bugado, mas ok Bom, o jogo vai se consistir em Sobreviver a um filme de terror A gente vai sobreviver a esse filme de terror Do jeito mais foda possível Porque pra gente vencer A gente tem que cumprir uma espécie de desafio Terão no cenário alguns computadores Onde teremos que encontrá-los e hackear-los Hackeando esses computadores Hackeando os 5 computadores no final A gente vai ligar a energia do lugar E a gente vai poder destrancar as portas E vai ter um assassino Vai tentar matar a gente E congelar a gente Pra se defender A gente pode passar pelos obstáculos agachado O assassino ele tem o poder de room Mas ele não pode agachar que nem a gente A gente tem que encontrar os computadores Fugir do assassino E bom, com a ajuda do pessoal É muito melhor Então ele vai tentar congelar a gente No nitrogênio líquido Que é a parte mais ferrada E que pode ferrar a gente mesmo É que se a gente for pego Se a gente errar vai aparecer esse sinal aqui Que fará que o assassino encontre a gente mais rápido A gente não pode errar o Hacke Senão ele vai encontrar a gente Pra gente detectar onde o assassino tá Vai ter uma espécie de batida do coração E uma luz vermelha sendo emitida pelo assassino Que a gente tem que trollar ele o máximo possível E ele vai ver a gente só assim Só em primeira pessoa A gente tem terceira pessoa e primeira pessoa Pra gente usar a visão Como o pessoal errou o Hacke ali Muitas vezes Ficou ali Pra identificar onde tem um computador Que erraram o Hacke Ó, agora falta todos os computadores Gostou o Hacke, né? Também pode se esconder nesses armários Sim, isso é um armário Até o frigorífico Soltar da corda e fugir E agora só faltam três computadores O assassino Ainda tá meio sumidão Ah, as portas também podem ser acessadas Mas você meio que precisa carregar uma barra pra abrir a porta Isso daqui é uma sala de trap Isso daqui é tipo um labirinto Você pode usar pra despistar o assassino É bem útil Acredite Banheiro feminino Banheiro feminino Banheiro masculino Eu gosto mais de passar assim por debaixo Por causa que é muito Ixi Ó, ali é o frigorífico Ele pode congelar a gente ali Aquelas partes amarelas são as portas Ó, pode ter mais um frigorífico aqui Não quero ficar aqui não Ó, ali é uma das portas Aqui é um frigorífico Aqui seria o local perfeito pro assassino agir Nossa, tá muito quieto O assassino deve estar botando terror na galerinha Pra acessar algumas partes do mapa Obrigatoriamente a gente vai ter que abrir algumas portas Que não é tão considerável por causa que assim O assassino pode circular com mais velocidade Ali 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 é o assassino Ele só vê isso aí em primeira pessoa A gente pode correr E acessar os lugares Fizendo isso Já tá no final Esse Tá, falta o último computador Provavelmente o assassino foi pra lá Nossa, o assassino tá camperando aqui Caralho, tem um bagulho de xilolo aqui Caralho, tem um bagulho de xilolo aqui Caralho, tem um bagulho de xilolo aqui Caralho, tá Tem um bagulho de xilolo aqui Ah, tem que encontrar outro computador Aqui ali Tá bloqueado pelo assassino Vou tentar salvar a galera Bom, essa foi bem rápida porque também o assassino meio que ajudou a galera Então foi muito fácil essa Então beleza Os comandos pra você jogar esse jogo é o Shift, o E e o Click mesmo No final os sobreviventes ganharam Bom, vamos esperar a próxima partida então Voltei pessoal, desculpem o corte dramático É porque realmente eu tentei entrar no começo de uma Mas toda vez... Então a gente tem que hackear todos O assassino tá perto, então a gente não pode avançar Ó, capturou um, quando captura aparece ali daquele jeito A gente vai virar e resgatar a pessoa Pra hackear esse aqui tá um pouco mais difícil Ah pessoal, perguntaram do site lá do RNB Bom, o site ele tá sempre atualizado E também ele mostra todos os produtos, forma de pagamento e quanto cobra pra enviar Eles enviam em todo o Brasil, em breve vai ter também no Peru E em alguns outros países aí estão averiguando ainda quando vai ser liberado pra outros países Beleza, consegui hackear aqui mais um Esperar Vamos ver aqui Nossa, o Mini Goku já tá quase morrendo Você pode aí, raparigus Vou encontrar o último computador Com certeza não tá aqui Já vou procurando Aqui Tenho Mais um computador Essa que tá perto do assassino, provavelmente Vamos lá, sem pagar no hack, senão o cara nos acha O Mini Goku conseguiu se salvar ali Que a galera foi lá, salvou ele Ah não, já vem um panguá aqui Se ele começar a errar o hack, eu vou ficar puto com ele Ele errou Agora a gente tem pouco tempo pra terminar o hack vazado aqui, antes do assassino apareça Beleza Corre Berge Nossa meu Aqui não tem Não tem Mas falta o potássio tá por aqui Tá Tem um do outro aqui Tem um aqui E o computador final Venha, vamo lá Um dia Em T recognition Tenta Tudo bem Tenta 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 Falar atrás deles, já que eles levaram o assassino pro outro lado, eu vou pro canto mais distante do assassino e tentar abrir essa porta daqui. Tô totalmente do lado oposto do que o assassino pro outro lado, saiu, simplesmente, pra garantir que meus amiguinhos tão vivos também. Só pra não morrer todo mundo, saco. Não, morreu todo mundo. Ai, caralho, eu não vou salvar eles novos. Não, não, velho. O assassino tá camperando o corpo dos caras. Lamento, galera, não é porque eu sou meio cuzão quando se trata de assassinos. É que é mais prudente eu me salvar do que voltar pra enfrentar o assassino. Afinal, acho que não tem nem como enfrentar o assassino. Deixa eu ver se ele vai congelar algum. Ah, foda-se. Escapei. Tão a própria sorte agora, meus amigos. Lamento. Tchau. 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 Ganhamos. O cara conseguiu. escapar pela porta que eu abri. Não, o cara escapou. Não, ele deu a DC. Tomou a DC. Nossa, o assassino perdeu. O cara deu a DC. Mas é isso, pessoal. Esse foi o jogo. Lamenta aí pelas mortes aí que eu deixo o pessoal morrer. É por causa que em casa de sobrevivência, filme de terror, pense em você mesmo, tá? Que eu foda-se em todo mundo. Salve teu coração senão tu se lasca. Mas é claro, se puder salvar, salva. Por causa que às vezes em conjunto é mais fácil você sobreviver do que sozinho. Sobreviver um filme de terror sozinho é foda. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal quem já não for inscrito. Eu vou deixar o link desse minigame aqui do Roblox na descrição. Logo abaixo aí o link da Rinode. Que hoje tá tendo merchan novo aí. Vai ter todo vídeo novo. Vai ter um merchan novo de algum produto. E vocês podem perguntar nos comentários o preço. E se entrega na região de vocês. Na verdade ele entrega em todo o Brasil. Mas... Caso você queira perguntar. Mesmo só pra mim saber onde você mora. Você vai poder... Oh, beleza. Bom, eu acho que eu vou jogar uma vez a mais. Porque... Eu tô... Eu consegui virar o assassino, galera. Olha só que legal. Eu virei o assassino. Beleza, pessoal. Agora eu tô de assassino. Eu não posso... Afastar a visão. Vamos ver. Agora, ó. Eu tenho... O poder aqui. Descobri um desnegutão. E aí, ó. Eu posso amarrar a corda neles. E levar os caras pro nitrogênio. Que é bem legal. Vai lá, Fred Princeton. O pessoal deve estar em pânico agora. Não. Não vai escapar pelo buraco, não. Vão. Já. Vão. Já me escapou. Mas não tem problema, não, galera. Vão. 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 um dos computadores está aqui então dá até pra me encampear aqui que o pessoal vai ficar potássio. Já peguei dois agora eu vou tentar salvar o outro ali Você meu amigo, vai se ferrar na minha casa Tá lá, sendo congelado Você é o próximo, vai ser congelado. Nossa meu, eu vou ser o assassino mais foqueado de todos os tempos Vem pra cá mano, não vai ficar lá não Caralho, sumiu já Já tem um morto, um morrendo E vai ser o mais GG possível Essa vida do assassino Vamos ver aqui se tem nego tentando botar Não E pronto, ganhei GG a Ace Ganhei pessoal Foi muito GG essa partida E é isso, foi o fim Eu como assassino sou cruel E como sobrevivente eu sou o mais épico possível Consegui Matei os quatro Dos quatro sobreviventes E em tempo recorde Então é isso Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal que a gente já não foi inscrito Confere aí o site da RinoD E todos os outros produtos Tô falando aí do Grand Que é um perfume muito bom Então é isso Olha quem falou A quem vazou E fui E aí E aí E aí